Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, professor de química do Trial e Concursos e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química da prova da SPSEX do ano de 2023. Vamos falar aí de uma questão de química inorgânica, ela mistura ali um pouco de química inorgânica com um pouco de tema ambiental, mas é química inorgânica, funções óxidos que a gente vai estudar nessa questão. Vamos lá? Olha só o que diz este exercício. A grande quantidade de CO2, dióxido de carbono, lançada diariamente na atmosfera afeta a irradiação de calor para fora da Terra, potencializando, aí ficou aqui uma lacuna, que provoca alterações no clima. Bom, o que ele está potencializando? Quando a gente coloca muito CO2, a gente tem muito dióxido de carbono, que é um gás poluente. Esse dióxido de carbono, ele afeta na temperatura da Terra, ele faz um efeito chamado de efeito estufa. O efeito estufa, ele, vamos dizer assim, que ele segura a temperatura na Terra, ele faz com que a gente tenha ali uma temperatura um pouco mais elevada graças à quantidade de CO2 que a gente está esperando aí no ar. Beleza? Então, aqui nós temos o efeito estufa na letra A, temos chuva ácida na letra B está errado, o efeito estufa na C ok, chuva ácida na D já está errada e efeito estufa na letra E. Bom, aqui a gente já elimina a letra D e a letra B, que fala em chuva ácida. Vamos continuar aí a leitura para a gente ver o resto do texto. O SO2, liberado na queima de combustíveis fósseis, ele agrava as enfermidades do aparelho respiratório e pode originar a chuva ácida. O SO2, ele não é o único gás que provoca a chuva ácida, mas o SO2, quando ele reage em meio aquoso, junto com água, o que ele vai formar? Vou colocar aqui embaixo, ele vai formar o H2SO3, o ácido sulfuroso. Ele pode também, o SO2, reagir com o gás oxigênio, formando o SO3, o trióxido de enxofre, que reagindo com água, forma o ácido sulfúrico, que é um outro ácido, que é um ácido poluente, que ocasiona aí a chuva ácida. Então, tanto o SO2, o SO3, são alguns dos gases muito estudados para falar sobre esses defeitos ambientais que nós temos aí da chuva ácida, que é um efeito que ocorre naturalmente, só que ele está aumentando aí pela intervenção humana. Então, no segundo caso, a gente está falando sobre a chuva ácida. Vamos voltar aqui. Então, chuva ácida, onde é que a gente tem? Na letra A, a chuva ácida, maravilha, está certinha. A letra B já tinha sido eliminada, né? Letra C, a chuva ácida, ok. E a letra E também chuva ácida. Pô, todo mundo falou chuva ácida, essa daqui eu bizonhei, nem precisava ter lido ela. Vamos para a última afirmação aqui da questão, que ele vai classificar esses óxidos. O texto diz o seguinte, os termos que completam a correta e respectivamente as duas lacunas do texto acima têm a correta classificação das substâncias CO2 e SO2, quanto ao seu comportamento na presença de água, eles constam na alternativa. Bom, então aqui nós temos óxidos que são ácidos. Por quê? Quando você tem um ametal ligado ao oxigênio, o seu óxido é um óxido ácido. Tem alguns casos onde um metal, né, com um óxido acíntrico ligado ao oxigênio, nos óxidos, dois elementos apenas ali, você também tem óxidos ácidos, só que com metal. Mas isso é uma exceção, acontece em poucos casos, tá bom? Então aqui, ó, a gente tem na letra C óxidos básicos, o que estaria incorreto, tá? Vou voltar aqui. Óxidos básicos está incorreto, falso. Temos óxidos neutros na letra A, está errado. E na letra E fala em óxidos ácidos. Aí está corretinha a letra E. Fala primeiro do efeito estufa do dióxido de carbono, a chuva ácida do SO2, que não era problema, né, já que todas as afirmativas que eu já tinha eliminado na primeira lacuna, estavam falando ali as outras em chuva ácida, então estava ok. E na letra E a gente tem os óxidos ácidos. Isso aqui é uma classificação da função inorgânica a óxidos, que é bem tranquila, tá bom? Eu espero que vocês tenham compreendido, espero que tenham gostado da resolução dessa questão de química inorgânica da SPSEX do ano de 2023. Aguardo vocês na resolução das próximas questões. Falou pessoal, até mais!